PHC, terror de Youtube Eu não casei, não vou casar, tô assim o ano inteiro Deixa meu peru solteiro, 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 deixa, tá ligado? Deixa meu peru solteiro, solteiro, deixa, 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 deixa meu peru solteiro Eu não casei, não vou casar, tô assim o ano inteiro Eu não casei, não vou casar, tô assim o ano inteiro Eu vou pra chegar na base, pra fuder forte e aberta Pra deixar a Glock de lado e chupar pro cedinha dela Pra deixar a Glock de lado e chupar pro cedinha dela Pra deixar a Glock de lado e chupar pro cedinha dela No baile da favelinha, é só putaria Os trafica faz acordou em troca pelo anzinha Só com a minha bucetinha, no baile da favelinha Só com a minha bucetinha, em troca pelo anzinha Só com a minha bucetinha, no baile da favelinha Faça a Glock de lado e chupar pro cedinha, em troca pelo anzinha Eu não casei, não vou casar, tô assim o ano inteiro Eu não casei, não vou casar, tô assim o ano inteiro Deixa meu piru solteiro, 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 deixa, tá ligado? Aí, caralho Deixa meu piru solteiro Deixa meu piru solteiro Só tirão de colo, de bloco, rajadão, rajadão de pensamento Um, 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 um Obrigado.